Olá, Mais Imóveis TV! Eu sou Michele, corretora de imóveis alto padrão na cidade de Balneário Camboriú. E hoje eu quero te apresentar um maravilhoso apartamento aqui no Infinity Coast. E eu tenho certeza de que você vai se apaixonar por cada detalhe desse apartamento, a começar por esse tom de verde desenvolvido exclusivamente para ele. E esse papel de parede Amazônia tropical que faz um contraste super harmonioso com o outro lado desse living, que é a cozinha estilo americano. Toda essa harmonia criada neste living propicia uma integração total com quem está preparando os alimentos, quem está aqui no living batendo uma boa conversa, tomando um vinho. E o principal, todos podem desfrutar desta maravilhosa vista que é a orla de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é conhecida como a Dubai brasileira, famosa por seus arranha-céus lindíssimos, com apartamentos de altíssimo padrão. É uma cidade super acolhedora, com um dos maiores IDHs do país e com turismo pujante. Nesse apartamento, uma mudança na planta original foi essencial para garantir toda essa integração. O maior exemplo disso é essa cozinha que foi trazida para a frente do living. Refrigeradores, máquinas de lavar louça e churrasqueira estão embutidos, trazendo muito mais harmoniosidade para o ambiente. Aqui nós temos um home, um lugar super especial para você curtir um momento com sua família, com uma lareira artificial, porém, ela esquenta de verdade. No lavabo nós temos mais uma exclusividade, uma peça que foi esculpida especialmente para esse apartamento. Todas as suítes foram projetadas para trazer conforto, funcionalidade e, principalmente, contemplação da natureza que Balneário Camboriú nos oferece. Uma outra super mudança na planta original desse apartamento foi a retirada da banheira da Suite Master, propiciando uma vista muito mais ampla da orna de Balneário Camboriú. E um detalhe super importante, todas as 3 suítes possuem essa vista. E ainda uma vista super privilegiada do mole da Barra Norte, da Roda Gigante e das praias Itajaí, como a Praia Brava. Para você que gosta de luxo, sofisticação, exclusividade e de viver nas alturas, esse é o apartamento ideal para você. Entre em contato comigo no telefone que aparece aqui embaixo. Eu estarei de plantão pronto para lhe atender. Obrigado. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto